Olá, bom dia meus queridos amigos. Voltamos para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos começar com a nossa oração. A nossa oração é ao 31º nome de Deus, Lecabel. Lecabel, Deus que inspira. Lecabel, inspira minha alma, Senhor, para que meu trabalho humano transcorra pelos caminhos do abstrato. Ajude-me a descobrir em meus espaços internos os grandes espaços siderais, de forma que meu ritmo micro-orgânico possa compassar-se com o movimento cósmico. Fazei com que meu intelecto possa dar solução difícil que de mim se espera e afasta de mim a tentação de enriquecer-me com a exploração do meu talento. Nessa última etapa de um ciclo evolutivo, dá-me a serenidade necessária para que possa assimilar as experiências acumuladas em minhas vidas anteriores. Fazei-me imune às paixões, ilumina meus juízos, torna-me insensível a uma outra beleza que não seja a sua face divina. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Bom, gente, vamos começar a nossa leitura. Nós estamos nas preces, né? E continuando as preces pessoais aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Bom, hoje nós vamos fazer a prece número 13, que é a seguinte. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me assistem venham para ajudar-me quando eu me achar em dificuldades e me sustentem se eu vacilar. Faze, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que eles sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre neles a força que me falta para as provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, gente, essa foi a prece de hoje. Nossa leitura fica por aqui. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Um beijão. Tchau, tchau.